Olá pessoal, sou Paulo Pereira e sejam bem-vindos ao canal Graça, Amor, Comunhão. Bem, neste vídeo eu quero falar um pouco sobre gratidão. Eu quero agradecer a uma inscrita especial que é a Suzana Carlos. Obrigado porque ela é uma inscrita que tem comentado em quase todos os vídeos e na maioria dos vídeos. E agradeço muito por teres acompanhado e espero que continuem a acompanhar o canal. E acima de tudo espero que esteja a ser abençoado por aquilo que é publicado aqui nesse canal. Também quero agradecer aos 220 inscritos do canal, do canal Correção. Muito obrigado mesmo. Bem, algumas semanas eu ouvi uma palavra sobre gratidão e eu percebi que eu tinha que nem me esquecido sobre esse princípio. Eu comecei a agradecer mecanicamente e não de forma profunda, vou assim dizer. Dizia, agradecer a Deus só por rotina, não porque realmente estava a ser grato. E há a Bíblia diz em 1ª de Solaniscenses 5, 17 que não devemos ser gratos em todas as circunstâncias porque é a vontade de Deus para connoscer Cristo. Assim da Palavra de Senhor em Lucas 17, 11, a partir do versículo 11 até o versículo 19. Bem, de caminho a Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura a quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bem, gratidão é o reconhecimento de uma pessoa para alguém, por algum benefício que essa pessoa recebeu de alguém, por um favor feito, por algum benefício, por algum favor feito. Então, esse homem, esse leproso samaritano, reconheceu que Deus o havia curado, e voltou para agradecer. Nessa passagem, eu quero simplesmente focar nessa atitude, na indiferença, por parte daqueles que foram curados, e na gratidão, por parte do leproso que foi curado. E quantos de nós tem sido como os dez leprosos, que sofrem livramentos, que recebem bênçãos de Deus, e agem de forma indiferente, e não de forma grata. Gratidão é um ato de adoração, é você reconhecer quem Deus, é reconhecer o favor, a graça de Deus, na tua vida. É de nós reconhecermos a graça de Deus, nas nossas vidas. Com esse vídeo, eu quero simplesmente, que eu passei uma reflexão sobre, o quão grato nós temos sido, o quão contentes nós temos sido, com aquilo que nós temos. Muitas vezes nós queremos mais, mas nós não somos gratos, por aquilo que temos, e algo que estava a acontecer comigo. Eu, pronto, queria que Deus fizesse coisas na minha vida, que Deus me mudasse, me transformasse, e eu não estava a ser grato, por aquilo que eu já sou, por aquilo que eu já tenho. E eu percebi que eu tinha esquecido, esse princípio, que é a gratidão. Ser grato, não significa, que nós não podemos ansiar por mais. Podemos ansiar por mais, mas simplesmente, ser contentes, com aquilo que nós já temos. E, pronto, isso mesmo, não quero falar mais. Yeah. Vamos ser mais gratos, sem nos compararmos por ninguém. Muitas vezes, nós somos gratos, e, nos elevamos, nos ficamos soberbos, porque nós temos outros, e quem não tem, é o que não, agora já não gosto, eu não gosto de dizer, não tenho que ser grato, porque tem quem não tem, não. Ou simplesmente, tenho que ser grato, para aquilo que Deus, me dá. Sem me comparar com ninguém, e ajudar a quem eu posso. Não vamos ser gratos, rebaixando os outros. Não vamos ser gratos, nos comparando com os outros. Vamos agradecer, pela misericórdia, pela graça do Senhor, e também ajudar, quem tem menos que nós, que nós podemos ajudar. Yeah, é isso. Bem, peço perdão, por ter ficado muito tempo, sem fazer vídeos. Mas, yeah, espero que volte com maior frequência, fazer um esforço maior, para que possamos ter vídeos, toda semana, fazer aquilo que eu puder, e, yeah. Espero que tenham sido abençoado, subscrevam-se no canal, ativem as notificações, gostem do vídeo, compartilhem o vídeo, com todas as pessoas que vocês conhecem, e não se esqueçam de acompanhar, nas minhas redes sociais, que vão estar a passar aqui embaixo, e espero que tenham sido abençoados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, E aí,